Bora pra ação, pessoal, inaugurando aí o nosso formato de conteúdo, tá? Que estou chamando de dopamilhas, a nossa dose diária aí, né, de conteúdo sobre milhas, exatamente como a gente precisa aí, né, de dopamina. Galera, quero começar falando com vocês, a gente vai fazer uma série aí de pelo menos 30 conteúdos. Já estou nesse desafio com mais algumas pessoas, tá? Bem-vindos aí. Vocês são os primeiros a fazer parte disso e quero falar com vocês aqui sobre os dois lados das milhas, tá? Pra que você possa entender primeiro de qual lado que você tá e depois qual lado que você vai desejar fazer parte, tá? Porque hoje milhas é uma moeda e assim como uma moeda, ela sempre tem, né, alguns caminhos que a gente pode decidir o que vai fazer e utilizar isso a nosso favor, tá bom? Então vamos nessa, bem-vindos. Estou vendo um monte de mentorado aqui, o pessoal da Criative Viagem fazendo bonito, o João também, o Vitor, bem-vindos aí, galera. Se tem mais alguém aí, desculpa, mas eu não reconheci pelo nome aqui, tá? Vamos lá. Gente, vamos organizar as coisas aqui, ó. Quando nós falamos de milhas, gente, nós estamos falando de uma moeda, tá? Uma moeda que você gera ela a partir do jeito que você vive ou comprando, tá? Simples assim, né? Não vou gastar energia falando sobre isso. Só que quando você gera essa moeda, você precisa incluir ela na tua vida. É aqui que a maioria erra. Bom dia, Vitor, bem-vindo, tá? Quando você gera uma moeda, você precisa incluir essa moeda na tua vida. O que eu quero dizer com incluir? Quer ver uma coisa, um exemplo bem legal? Sempre que eu vou filtrar se eu posso fazer a gestão de milhas de alguém, sempre que eu vou filtrar se eu posso fazer a gestão de milhas de alguém, eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Qual o teu orçamento pra tua próxima viagem? Qual é a resposta que eu mais recebo? Qual é a resposta que eu mais recebo? Não sei. Essa é a resposta. Não sei. Só que é mentira. Você sabe. Você só não quer assumir. Porque quando você pensa o seguinte, cara, ano que vem eu quero ir pra Argentina. Tá bom. Se você é adulto, você pensa no quê? Quanto será que eu vou gastar? Ah, de passagem eu vou gastar uns mil reais. São três pessoas, é três mil. De hotel, uns dois mil. Então dá cinco. De deslocamento lá pra ficar três, quatro dias, eu vou botar aí duzentos por dia. De comida, de compra. Tá, beleza. Vou gastar uns oito mil reais. Com ou cem milhas, você iria gastar oito mil reais? Você não precisa guardar esse dinheiro agora. A maioria não vai guardar. Você deveria, mas você não precisa. Você precisa que esses oito mil caibam, né? Entrem no teu cartão de crédito. Nem tudo, né? Porque tem coisas que não dá pra parcelar estando em outro país. Mas o que eu quero te dizer com isso? É depois desse orçamento que você inclui as milhas. E aí você tem duas escolhas. Economizar ou viver uma experiência melhor pelo mesmo preço. É sobre isso. Só isso. Tá? Vou dar um exemplo de um mentorado que eu ajudei a vir pra Gramado agora, tá? Marroni, eu quero ir pra Gramado. Show de bola. Vamos nessa. Passagem deu uns seiscentos reais e de volta, tá? Passagem deu seiscentos reais e de volta. Três pessoas. Seiscentos, 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 tá? Mil e oitocentos. Deu uns novecentos de economia pros três, tá? Deu trezentos reais de economia. Pra cada um. Então eu tô falando em mil e oitocentos reais. Show. O orçamento dele era de... Trezentos a mais era de dois e setecentos. A gente economizou novecentos reais. Já que nós economizamos novecentos reais, o teu deslocamento entre o aeroporto e Gramado, vamos fazer com um transfer privativo. Só vocês três, num carro particular de um guia que faz isso. O cara cobrou quinhentos reais. Ida e volta de Gramado, para pra tirar foto, já dá indicação de lugar. Top, é o trabalho do cara. Ele gastou seiscentos, 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 mais quinhentos. Temos aqui mil e oitocentos, mais quinhentos, dois e trezentos, tá? Lá na cidade, ele gastou uns duzentos reais. Ele fez pouca coisa entre as cidades, né? Ele já ficou num hotel que facilitava isso. Então, ele gastou dois mil e quinhentos reais entre avião, transfer, Uber na cidade. O hotel, ele pegou um hotel com tipo um resort, que ele não precisasse, não dependesse de sair para se divertir. Ele saiu, ele conheceu tudo, mas cinco da tarde ele estava de volta e ele podia ficar com a família nas piscinas lá, tá? Acho que deu uns quatrocentos, quinhentos pílulas a diária, não vou lembrar. Mais mil e quinhentos de diária. O orçamento dele já está em quatro mil reais. Aí eles comeram fundi que ele não conhecia, café colonial que ele não conhecia, compraram chocolate para levar, gastaram aí mais uns mil e quinhentos reais, dois mil. Ele fez uma boa viagem para Gramado, completa, três pessoas, alto nível, seis a sete mil reais. Só que tem gente que se você for perguntar qual o orçamento da viagem de Gramado, a pessoa vai falar besteira. Ah, uns dois mil. Você vai querer ir para Gramado de ônibus, saindo do aeroporto, ficar comendo cuca e linguiça? Sério? Então o que eu quero dizer aqui, gente? Milhas é uma ferramenta que você inclui na sua vida. Se você precisa viver melhor, você coloca ela para você viver melhor e não gastar mais por isso. Se você precisa de dinheiro, você é o cara que vai vender esse pacote. ponto. Sempre que alguém me segue, eu costumo mandar uma mensagem. Fala, querido, beleza? Me diz uma coisa. Qual o teu objetivo aí com milhas? Renda ou viagens? Muita gente responde o quê? Os dois. O que é mentira. A pessoa só não quer assumir qual é o objetivo dela. Porque alguém me falar que quer usar milhas para renda e para viagens, é como alguém falar que está fazendo dieta, mas quer pizza. pode acontecer, pode, em momentos diferentes. Se eu colocar no mesmo momento, eu não vou ter nenhum dos dois. Ah, mas o dia do lixo, isso é conversa de hormonizado. Você não faz ideia do que você está falando. Então, gente, quando nós falamos de milhas, você precisa pensar o seguinte, qual é a maior necessidade na tua vida hoje? Qual é a maior necessidade na tua vida hoje? É ganhar dinheiro ou viver experiências marcantes? Pensa nisso. Isso é pessoal teu. Olha para a tua conta bancária. Quanto é que tem lá hoje na tua conta bancária? Quanto é que tem sobrando lá? Se você parasse de receber, quanto tempo você iria viver? Olha para a tua conta bancária. Não quero saber quantas milhas tu tem. Quero saber dinheiro vivo. Se sair um comunicado agora, galera, vocês têm meia hora para tirar todo o dinheiro que vocês têm na conta e a partir disso ninguém mais recebe. Já aconteceu no Brasil isso, né? Foi muito pior. O que você vai fazer? É sobre isso. Marrona, eu estou tranquilo, velho. Tenho 50, 100, 200 mil. Show de bola, mano. Vamos viver melhor, então. Agora, está quebrado e pensando em ir para a Disney, você vai ser o pateta. Certamente. Você está indo lá querer abraçar o Mickey, mas você vai ser o pateta. Então, a primeira coisa é isso, gente. É olhar para a tua vida e dizer, cara, como que eu vou usar esse novo conhecimento que eu acabei de adquirir? Como? Por exemplo, tem vários seguidores aqui que estão fazendo dinheiro. O Vitor tem uma agência. Comigo acontece no mesmo momento. Eu pego as minhas milhas, vendo e viajo para a Argentina. Eu moro perto. Para nós é melhor fazer isso do que usar. Show de bola. Ele está usando para a viagem. Não é para a renda. Ele vende, pega o dinheiro e usa. É isso aí, Vitor. Eu fiz isso aí no meu primeiro ano inteiro. Tá? Mas ele decidiu usar para a viagem. Ele só não paga a viagem com milhas. Ele vende as milhas, pega o dinheiro. Perfeito? Quinzinho. Quinze. É isso aí. Ele decidiu usar para a viagem. Qual é o próximo passo dele, se ele precisar? Quando ele fizer a viagem dele, ele filma. Todinha a viagem. Não precisa nem falar. Só filma. E aí, quando ele começar a viajar, ele começa a vender esse roteiro aí para a galera. É isso aí. Só que isso, gente, é uma evolução natural. É uma evolução natural. Se fizer sentido para você, você começa a visualizar. Então, gente, a primeira coisa é isso. A galera das milhas fica muito bitolada. Eu vejo muita gente necessitada entrando nas milhas, achando que é jogo do tigrinho. Muita gente apavorada. Gente, milha é uma ferramenta, é uma moeda que você gasta para ter essa moeda. Ou você gasta no cartão, ou você tem que pagar uma anuidade, que é uma burrice, ou você vai ter que comprar alguma coisa em um determinado lugar, em um determinado dia, para que você ganhe. Não dá para ir no shopping agora e dizer, não, eu quero isso, 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 manda as milhas. Não. Existem regras. Então, qualquer pessoa que está desesperada, milha não é o caminho. Você vai fazer besteira. Você vai. Eu sempre fui contra a história da alavancagem do cartão. Tem vídeo meu viralizado de três anos atrás. Bem no comecinho eu disse, gente, não interessa o limite do teu cartão. Eu quero saber quanto de dinheiro tu tem. Depois que você me falar o dinheiro que você tem, eu vou te perguntar qual o teu limite. Mas querer comprar milhas em dez vezes sem ter o dinheiro para vender e ganhar 20%, não vai rolar não. Então, a primeira coisa é sobre isso, gente. Os dois lados das milhas. Milha é uma moeda. Você vai usá-la para quê? Eu tenho aluno que montou portal de informações sobre milhas e está ganhando dinheiro. Tenho aluno que montou sistema de milhas e está ganhando dinheiro. Tem vários que montaram agência. Está chegando a galera aí. O Vitor tem uma agência top. O Avelar tem uma agência top. Tá? Bom dia, Avelar. Fazendo bonito aí em Minas Gerais, que eu estou ligado. Tá? Vários que estão entrando aqui e já estão com a gente. O que eles fizeram? Eles olharam para a milha. Eu que montei a agência e o site. Olha aí, ó. E eu que montei a agência e o site. E o grupo. Estou aqui na sala VIP. Ô, papai, aí é bom, hein? Aí é bom. Manda uma foto para nós. Manda no grupo lá para direcionar a turma. Show de bola. Conta com a gente aí. O Avelar tem uma agência bonita lá em... Não é bem BH, né? É do lado de BH ali. Santa alguma coisa. Santa Rita, Santa Caça, sei lá. Então, gente, olha para o negócio e pensa. Cara, e aí? O que eu posso fazer com essa informação? Será que é montar um site, que nem o Criative falou? Será que é vender passagem para essa galera que está pagando caro e não sabe onde comprar? Será que é montar um curso de cartões, porque eu sou gerente do Bradesco? Não sei. Olha e pensa. Olha. Será que é montar um grupo de alerta e quando eu pesquisar a passagem, todos os dias eu mando para essa galera e cobro R$9 por mês? Poxa, Marrone, que ideia genial. Não é genial, gente. Chega a ser ridícula. É uma ideia que está no mínimo uns 3 anos atrasada. Mas é uma ideia que você pode executar. Tem um aluno ganhando dinheiro com tudo isso. Poxa, Marrone, eu conheço 30 países, velho. 20 países, 10 países, 5 países. E se eu montasse roteiro, como economizar? Aonde ficar na Argentina? Aonde ficar no Chile? Eu vou vender por R$9,90, velho. No Pix? Será que alguém compra? Com certeza alguém compra, meu amigo. O pessoal compra coisa que nem usa. Imagina algo que vai usar. É sobre isso. É sobre ter maturidade, de olhar para a amiga e dizer o que eu vou fazer com essa informação que eu tenho? O que eu tenho que aprender? Só isso. Não ir na ondinha, não ir na... Sabe, gente? Vocês não vão me ver fazendo conteúdo picareta, tá? Vocês não vão me ver fazendo conteúdo picareta. Não vão me ver. Ai, usei o Nubank e ganhei um milhão de milhas. Mentira, comprou milhas. Realmente as pessoas prezam muito por ter um guia total, total. Tem aluna fazendo só isso. Tem uma aluna que decidiu não vender passagem e vender só roteiro. Tá? Manja montar guia tem grana garantida. E, gente, aí, ó, o Criative aí, ó. Então, quem manja montar guia tem grana garantida. E o manjar, gente, é a soma de duas coisas, tá? Você ter conhecimento do lugar pra validar, né? Não vem com teoria. E você somar isso com inteligência artificial. Chat GPT. Lá na mentoria tem uma aula montando guia com chat GPT. Eu gravei pro pessoal lá. Aula top e prática. Soma aquilo que você conhece do lugar com o que o chat vai te dizer. Você tem um guia pronto pra vender por R$9,90, R$19,90. Pra entregar ele numa palestra. Pra vender como bônus da tua passagem. Tá aí. Simples. Só que, gente, não é porque é simples que é fácil. Não é porque é simples que é fácil. Eu gosto de dar o exemplo. Qual o valor da mentoria? O valor da mentoria é inestimável, Quindim. O valor da mentoria é inestimável. O preço é a partir de R$2.000. Mas o valor que foi o que você perguntou é inestimável. O que a gente tem que entender, gente? Eu tenho que ter maturidade e pensar o seguinte. O que eu preciso? O que eu preciso? Não é o que eu quero. É o que eu preciso. O que eu preciso? Eu preciso de dinheiro? Tem no link da bio ali, tá? Só clicar lá e ser feliz. O que eu preciso? É dinheiro ou é viver melhor? Só que essa pergunta, você é sincero. Se você é casado, você não pode responder ela sozinho, tá? Se você é casado, você não pode responder essa pergunta sozinho. Você tem que responder essa pergunta com a tua família. O maior erro dos casamentos que eu vejo, sabe qual é? É o homem casar e continuar tendo o pensamento de solteiro. Tá? O que eu preciso? Essa pergunta você não responde sozinho se você for casado. Você pega a tua parceira, teu parceiro, e diz, olha só, o que a gente tá precisando? Vamos ser honestos aqui. O que a gente tá precisando? Pois é, a gente precisava de dinheiro, porque ano que vem o fulaninho vai entrar na escola. Show de bola. Então é dinheiro. Quanto tempo a gente consegue pra criar esse dinheiro? Notem que eu usei a palavra consegue, não é tempo, porque ninguém tem tempo. Ter tempo livre é mentira, você ocupa ele com alguma coisa inútil. Quanto tempo a gente tem? Não, podemos fazer assim, ó. Eu cuido do tema de casa do fulaninho e você trabalha no computador. Três vezes na semana é você, duas vezes sou eu. Pode ser? Pode. Pronto. É impossível dar errado. Só que onde que eu vejo o problema? O cidadão decide sozinho que ele vai gerar renda com milhas, se tranca no quarto, fica no escuro lá, a parceira, o parceiro que tá lá sobrando já começa a ficar desconfiado, já não apoia, pois é, não sai desse computador, mais uma endiada que vai tentar fazer, aposto que vai dar merda, e aí? É isso que eu vejo hoje. Não, gente, você precisa dividir. Você não casou pra ter um pensamento sozinho. Gente, hoje eu tenho amigos que têm grana, tá? Antes eu só tinha amigo endividado, hoje eu tenho amigo que tem dinheiro. E aí eu vejo como o casamento acaba muito antes dele acabar. geralmente é pelos pensamentos idiotas do homem. Geralmente é pelos pensamentos idiotas do homem. Geralmente, sabia? O cara tá lá ganhando dinheiro, ao invés dele reformar a casa, construir a casa, pagar a faculdade do filho, ele fala, já sei, vou trocar de carro. Vou trocar de carro, amor. A mulher nunca teve opinião, o que ela disse? Tá bom. E aí começa o rolo. Gente, olha pras milhas e pensa, o que eu quero com milhas? Pra sair do caminhão eu tive que conversar muito com a minha mulher. Por isso que deu certo, gente. Tem o podcast do Criative Viagens aí, tá? O Bruno, sensacional. Sensacional. Porque se tem uma coisa, gente, vamos lá, vamos ser honestos aqui. Se tem uma coisa que deixa um homem impotente, é a falta de dinheiro. Se tem uma coisa que deixa um homem impotente, é a falta de dinheiro. Tá? Isso deixa o homem assim, ó, demolido. Parece que ele tá tomando dor de concepcional. Então, se você vai passar por uma fase da tua vida, que você vai trabalhar mais, vai gastar mais, porque vai ter que investir em curso, vai ter que investir em anúncio, vai ter que investir num monte de coisa. E ainda tem chance de não dar certo, você tem que avisar o teu parceiro ou tua parceira. Olha só. Tô fazendo um negócio aqui, mas é por nós. É por aquele objetivo que a gente combinou no início do ano que ia fazer. Beleza? Beleza? Então, é o seguinte. Se em 90 dias eu ficar frouxo, eu ficar meio mole, relaxa, porque pode ser que eu fique, vai cair meu cabelo, eu vou engordar, vai dar um monte de treta. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Porque se não, você vai lá sozinho, escondido no quarto, tentando vender tuas passagens, passa o dia todo no WhatsApp, deita com a mulher no sofá, WhatsApp, 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 a mulher fala o seguinte, querido, ó. Deu ruim? Ah, amor, mas nem o quê? Pois é, agora não me adianta falar. Gente, pensem nisso, tá? Pensem nisso. Organizem isso pra vocês entenderem. Organizem isso. Olha pras milhas e pensa. O que você precisa da tua vida? É ganhar dinheiro? Tá aí. Venda de passagens, gestão de milhas, grupo de alerta, portal de informação, guia. Gente, existe um caminhão de fora, inclusive venda de milha se você gastar bem. Ponto. Não, Marrone, eu quero viver melhor. Aí você vai. Viver melhor onde? Viver melhor como? Tá? Vou dar um exemplo simples pra vocês. Simples. Uma passagem pra... Vamos pegar a Argentina que o colega falou que vai ali. Cara, ida e volta, você não vai gastar mil reais, tá? Só você comprar com planejamento prévio. Não vem querer comprar dois meses pra frente, porque daí você já fez besteira. Então você vai comprar uma passagem, dois meses pra frente, vai dar ruim. Seis meses, oito meses, nove meses, vai ser show. Você não vai gastar mil reais. Só que aí talvez você queria ir de executiva. Três pessoas na executiva. É óbvio que vai dar três mil reais ao invés de dar mil. É óbvio, né? Mesmo usando milhas. Só que aí você pensa o seguinte, é só você ser um pouquinho inteligente, não precisa ser muito. Vamos lá. Eu estou em Porto Alegre, tá? Por estar em Porto Alegre, o meu voo pra Argentina é uma hora e meia. Se eu quiser ir numa executiva bala, eu tenho que ir pra São Paulo, e de São Paulo eu vou pra Argentina. Ou seja, ao invés de usar uma hora e meia, eu vou ter que usar seis horas pra poder ir pra lá. Seis ou mais, né? Porque eu vou ter que chegar três horas antes lá. O que que é mais inteligente, será? Eu ir em uma hora e meia pra Argentina, mesmo que desconfortável na econômica, ou eu passar seis horas pra ir de executiva e gastar três vezes o valor da econômica? Você decide. Só que é o seguinte, eu não tô falando pra você não gastar, eu tô falando pra você gastar no lugar certo. Por quê? Se eu vou gastar mil reais pra ir e voltar pra Argentina, de econômica aqui direto, eu posso pegar essa diferença aí que a gente falou e colocar no hotel. Eu pego um hotel top na Argentina. 700 pila de área, você pega um negócio lá, que no Brasil é 2 mil. Você pega um Pullman aqui no Brasil, uns 700 lá. Você ficou no hotel top, que no hotel você vai ficar quanto? Três dias. No avião você vai ficar o quê? Uma hora e meia. Você não vai conseguir nem gastar tudo no hotel, principalmente se você entende de milhas. Aí você pega e vai num show de tango, o melhor show de tango que tem lá. Lá perto do obelisco. Você vai lá no show de tango com a tua família, com a tua esposa, com o teu marido. Toma um vinho, come umas empanadas, assiste o show. E aí? Gastou o mesmo que o pangaré que foi de executiva pra dizer que era o cara e o mesmo que o cara que comprou a passagem em cima da hora. Sem entender de milhas. Então milhas é sobre isso. É sobre você olhar pra milhas e pensar, cara, o que eu quero dessa moeda? O que eu quero? Viver melhor, ganhar mais dinheiro. Primeira pergunta. A segunda. O quanto viver melhor? Ficar comprando coisa que eu não preciso pra ganhar ponto não é. Comprar um produto na Amazon ao invés de no mercado livre pra ganhar ponto também não é. O que é viver melhor? Cara, nossas férias que seriam em Balneário o Camboriú vai ser em Orlando. Show de bola. As nossas férias que seriam em Buenos Aires vão ser em Bariloche. Show de bola. É isso. Não é difícil. Só tem que ter honestidade. Eu costumo fazer perguntas difíceis para os mentorados, tá? Não me vem com perguntinhas de qual o melhor clube, qual o melhor cartão, que isso aí é... não faz sentido. Quer ganhar dinheiro? Quanto dinheiro? Quantas horas por dia? Que horas você acorda? Vai acordar às sete. Vai acordar às cinco. Você trabalha domingo? Não. Então domingo e de manhã você vai trabalhar na tua agência. Dá cinco da manhã às nove. Tá bom? Duvido que não dê certo. É impossível. Mas o que eu duvido é que você vá fazer isso sem um motivo claro. Ontem me chamou um seguidor. Marrone, irmão, eu preciso de ajuda. Quero entrar na tua mentoria, mas não tenho grana, mas tenho o crédito para parcelar, tenho um monte de milha para vender e preciso fazer dinheiro. Você me ajuda? Óbvio. Primeiro, você vai parcelar em dez vezes. Dez de duzentos ou dez de quinhentos, depende da mentoria que você vai entrar. Dez de duzentos. Se você tiver quinze mil milhas, você já recupera o dinheiro. Porque você vai vender essas milhas e você já vai pagar a primeira parcela. Se você conseguir trabalhar quatro horas na semana, eu garanto que você vai vender uma passagem ou uma gestão de milhas. Pronto. Já pagou três meses do valor que você investiu. Só que não é só sobre recuperar. Até porque se fosse para recuperar era só não investir. É sobre você criar uma nova realidade para a tua vida. É sobre você mudar o nível. porque, gente, o que falta hoje no mundo, garanto para vocês, é honestidade. Só que sabe qual honestidade eu estou falando? A sua honestidade com as suas metas. A sua honestidade com as suas metas. Vamos pegar alguns exemplos aqui? Seguinte, eu estou fazendo bicicleta aqui enquanto eu falo com vocês. Certo? Tá bom. Nesse ritmozinho mucirana aqui, será que eu vou emagrecer quatro quilos por mês? Vamos ser honestos. Será que eu vou emagrecer quatro quilos por mês nesse ritmozinho mucirana, fazendo 30 minutos por dia? Não, né? Pois é, não. Eu quero emagrecer? Não mais. O que eu quero? Manter. Então, está tudo certo. O que eu não posso me permitir? Eu fazer algo que eu sei que não vai dar resultado só para me convencer que eu estou fazendo. Esse é o problema. Este é o problema do mundo. Quer ver um exemplo? Vamos lá, vamos trazer para as milhas agora. Vocês gostam de ser prático? Comprar e vender milhas. Quanto que te dá de lucro no ano? Se você nem sabe, você está com um problema gigante. Mas a resposta é simples. De 10% a 20% se você gasta muito. Somando o que você gasta mais o que você vai comprar e vender. Então, eu acabei de te informar que comprar e vender milhas vai te dar um lucro de, no máximo, 20%. Geralmente, fica próximo de 10%. Show! 10%, 20% é melhor que nada. Mas vamos ser honestos? Você muda a sua vida ganhando 20% a mais? No ano, eu estou falando, não me vem com mensal. Ano. Pega o que você ganha no ano, que talvez você nem saiba, que daí é um problema antes, né? E aumenta 20%. Aumenta. mudou a tua vida? Mudou a tua vida de verdade? Teu filho mudou de escola? Tua família mudou de carro? Tuas férias que seriam em tal lugar vão ser em outro lugar? Você deu uma casa para os teus pais? Foi isso que aconteceu? Provavelmente não, né? Então, você acabou de descobrir que você pode decidir agora qual é o caminho. Gente, eu trabalhava como gerente por quase 15 anos na área do marketing e eu ganhava os meus 7 mil reais. Já estava bom para a minha média, tá? Eu já me achava o cara. Só que eu vi o seguinte, todo mês sobra 2 mil reais. Todos os meses ganhando 7, sobrava 2. Sendo que eu sou um cara, sou, né? Econômico, mas naquela época eu era mais ainda. Eu tinha um Ford de cá de 15 mil. Eu comia marmita. Ainda como, mas naquela época era mais reduzida a marmita. Claro que sobrava 2 mil. Só que eu fiz as contas. Cara, guardando 2 mil todo mês. Aplicando, taxa daqui, taxa dali, sobe 2, desce 1. Quanto que eu vou ter em 10 anos? Esse cara, peraí. 2 mil vezes 10, 20. Sobe aqui 24. Vezes 10, 240. Coloca aí 300 mil, 350 de juros. Só que em 10 anos, 300 mil tá valendo 180. Isso, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Não é isso. Eu não nasci cheio de vontade pra isso. Só que nesse momento eu tive que fazer o quê? Cara, eu preciso arriscar. Eu preciso arriscar. Aonde que eu vou arriscar? Empreendendo, né? O maior risco do país é empreender. Se você não quiser arriscar, não é um emprego. Deixa que o teu chefe arrista por ti. Eu preciso empreender. Só que eu não posso largar o meu emprego, porque eu tenho família, né? Eu sou adulto, não sou uma criança que possa voltar pra casa dos pais e dizer, pai, deu ruim, fiz merda. Então eu trabalhava e construí o meu negócio. E como eu já tinha errado um monte de vezes, eu cheguei na minha família e falei, olha só, eu vou juntar 100 mil e depois eu vou sair. Não faço ideia de como, não faço ideia se é possível, mas eu sei que eu vou juntar 100 mil. Pode ser? Bora, fechou. Fechado. Não incomoda mais a coitada da esposa. E fui trabalhar. Seis meses, eu olho na conta, tinha 100 mil. Acabou. Estou me demitindo. Me demiti. Fiquei mais cagado ainda. Pensei, deu. Agora ferrou. Agora eu não vou ganhar nem o salário, nem, meu Deus, que loucura, vou trabalhar mais. Pronto. Cheguei nos valores que eu queria. Mas por que eu estou te falando isso? Para que você seja honesto com você. Muito bom, porque deu certo, né? Porque, ó, pensa no pavor. Só que, gente, é ser honesto. É ser honesto. Dizer, cara, o que eu estou fazendo vai me levar onde eu quero? Olha para você. Seja honesto. Porque as pessoas na tua volta, muitas vezes, elas não têm coragem de ser honestas. Elas querem te proteger. Você está entendendo? Você ir lá, fazer o teu logotipo sozinho, às duas da manhã. Eu estou assim nesse momento. Boa. Você montar o teu logotipo às duas da manhã. Cara, fui lá, fiz, estudei. Mostra para tua esposa. Diz, amor, como é que ficou? Ela vai falar um lixo. Fazer o quê? Um lixo, amor. Olha isso aí. Tu botou o amarelo com azul, você está louco? Acaba ali o casamento. Então, as pessoas não vão ser honestas com vocês para te proteger. Dizer, cara, olha só, mais ou menos, né, amor? Mas vamos fazer o seguinte, paga alguém para fazer isso aí porque é melhor, amor. Então, você tem que ser honesto com você e entender, inclusive, o que você não é bom. Você está entendendo? Cara, o que eu não sou bom? Essa é a honestidade. O que eu odeio fazer, querido? Ah, eu odeio planilha. Tá bom. Saiba que sem planilha você não vai ficar rico. Você vai ter que pagar alguém para cuidar das suas planilhas. Senão, você não vai ficar rico. Não vai. Não vai ser no caderninho que você vai, ah, a não ser que você demore 30 anos. Eu sei que você não quer, né? Você é meio iludido e acha que vai ficar rico em dois. O que eu estou dizendo aqui, gente? Olhe os dois lados das milhas. Pessoal, profissional. Agora você olha de novo e pensa o quanto que você precisa. Pensou? Divide com as pessoas importantes para você. Divide com elas. Olha só. Estou começando um negócio aqui, eu vou vender passagem, eu vou ter que trabalhar domingo, eu vou dar palestra, eu vou fazer o que for. Mas isso é por aquele objetivo que a gente tem. Sabe aquela frase que eu acho muito bonita e um dia eu vou falar sobre ela, hoje eu não posso ainda, ainda é desconfortável? Eu não vim de uma família rica, mas uma família rica vai rir de mim. Essa frase me motivou. Eu não vim de uma família rica. Nunca passei necessidade, mas passei vontade. Mas uma família rica vai rir de mim. Ponto. E eu vou fazer o que for preciso. Sábado, domingo, de madrugada, não interessa. Eu vou ficar careca, eu vou ficar gordo, não interessa. Vai de mim. Quando eu quiser que isso pare, é só alcançar o resultado. Então, gente, o mundo das milhas para viajar é maravilhoso. Só que é importante você envolver as pessoas importantes para ti nessa causa. Não dá para a gente ficar comprando passagem 30 dias para frente querer economizar. Ai, mas a minha família é impulsiva. Vai ter que deixar de ser? Ou vai continuar sendo pobre? Não, mas é que... Engole. Engole o choro e te organiza. Vamos falar de renda? Show de gola. Qual caminho você vai escolher? Venda de passagens? Gestão de milhas? Grupo de alerta? Venda de milhas? Olha. Pergunta, cara, quanto dá para ganhar com isso aqui? Tá, me interessa esse número. Ou não, não me interessa? Exemplos, gente, eu montei uma loja de suplemento uma vez. Deu super certo. Mas eu descobri que a loja não ia me dar o salário que eu queria. Eu disse, cara, não tem como essa loja me dar o lucro que eu preciso. Eu estou numa cidadezinha aqui de 50 mil habitantes. Era em outra cidade. Vendo três suplementos por dia. Passa 20 pessoas nessa rua. Internet não existia direito. Virei me entornar para vender sobre milhas e estou aprendendo sobre a vida. Show de bola, Mônica. Show de bola. Na verdade, gente, milha faz parte da vida. É sobre isso que eu falo. Milha faz parte da vida. Se você não entender de vida, você não entende de milhas. Entendeu? Então você tem que ser honesto. Por exemplo, eu montei uma barbearia. Outra ideia genial que eu tive, né? Cheia de ideia genial. Cheia de mente brilhante, né? Achava que era uma mente brilhante, mas era uma testa oleosa, né? Montei uma barbearia. Sensacional e tal. Deixa eu ver quanto é que eu ganhei aqui. 2,500. Espera aí. Tá louco? Sim, cortamos 300 cabelos, ganho 2,500 para cada um. Tá maluco? Só pode. Parei com isso aqui. Não, mas... Não, não, não. Chega, é tua. Presente pra ti. Toma aqui. A barbearia é tua, amigo. Eu tô fora. Então é essa a honestidade que você tem que ter. Só que se você tiver honestidade antes de começar, você vai ter todo o caminho com clareza. Qual é o problema? As pessoas não querem ser honestas porque elas vão ter que olhar pro problema delas. Você tá entendendo? Pensa nisso, tá? O que você quer com milhas? Viagem ou renda? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quem é importante nesse meu processo? Você precisa dialogar com a pessoa. Você precisa dialogar. Se você casou, foi pra ter pensamento de casado, não pensamento de solteiro. Se você tá solteiro, é mais fácil. Só fala pros teus pais que se você botar vergonha neles, eles vão entender. Show? Terceiro ponto. Qual a rotina que eu vou usar pra isso? Com certeza você vai ter resultados, tá? Conta comigo aí. Obrigado aos mentorados que estão presentes, aos seguidores, nosso primeiro dopamílias, tá? Dose diária de dopamina sobre milhas aí pra vocês. Contem comigo, um abraço, fiquem com Deus e uma boa semana pra nós. Valeu!